Oi galerinha, tudo bem? Hoje estou aqui que eu vou gravar um vídeo pra vocês, vai ser um estúdio vlog. Eu já tinha gravado o vídeo ontem, só que não ficou muito bom. Hoje eu vou gravar pra ficar melhor. Então, já peguei meu material, que eu vou pra pedra, pro trabalho da minha mãe, eu vou fazer lá. Aí eu vou gravar algumas cenas, algumas coisas, e vai ser isso que eu vou fazer. Então se você gostar, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. E eu tava pensando em fazer um vídeo de... cozinhando comigo, porque eu não sei, isso ia ser engraçado. E é isso galera, é isso que eu queria falar com vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, são todas Arthur com H, vou deixar aqui, e vou botar aqui, ó. Eu podia gravar assim mais longe, porque o espaço fica maior na tela, porque eu gravo muito assim. O espaço fica pequeno pra botar os negocinhos, mas se eu gravar assim... Eu vou na minha amiga hoje, que eu vou gravar um vídeo ensinando vocês a fazê-lo um motif sincronizado. Aí eu vou pegar o tripé com ela, eu vou gravar na casa dela. Aí eu vou gravar com meu telefone, vou fazer o celular dela, que eu vou fazer com as fotos dela. E vou... qual o nome? E vou trazer o tripé dela pra cá, pra casa, que ela não usa. Ela me emprestava pra poder gravar os vídeos. E é isso. Então gente, cheguei aqui no salão, hein. Agora, eu vou e vi o negócio lá, porque lá atrás tem um caninho de cachorro. Aí eu quero saber se esse cara tá doando os cachorros, porque ele foi querer se desfazer do caninho tem muito tempo. Aí eu quero saber disso. Aí eu vou lá pra poder ver. Eu vou botar a máscara... eu não vou botar a máscara, porque eu vou soltar a minha máscara. Não, na verdade eu vou pegar uma máscara aqui da minha mãe, vou botar e vou lá. E é isso. Gente, eu tava de máscara, só que eu tirei, porque minha roupa tá vazia, não tem ninguém na rua. Eu tava me sufocando. E aí porque o lugar é longe, eu tô indo andando. Se eu conseguir pegar o cachorro, eu vou voltar de Uber. Eu vou chamar o Uber e eu vou voltar de Uber. Porque vai, sei lá, né, vai que um cachorro voa em mim. E se algum cachorro quiser tá me avançar, vou largar o cachorro, porque eu tenho medo de cachorro. Tenho medo de cachorro grande. Os outros cuidavam tudo pra minha cara, eu fico morrendo de negócio. Mas fazer o que, né? Então, gente, voltei. Eu vou passar um negócio assim mesmo, que eu vou fazer um negócio aqui. Aí eu vou gravar algumas cenas pra vocês. Eu fui lá, senão não tem nenhum filhote pra poder doar, né, pra adotar. Aí eu vou comprar depois. Eu falei, eu vou cruzar Beethoven, né? Eu falei, eu comprei, eu vou cruzar Beethoven lá. E vamos começar o meu estúdio de volta. Eu vou falar pra vocês o que eu tenho pra fazer hoje. E vamos lá. Então, essa técnica que eu acabei de fazer aqui no caderno é o falso lettering, que você faz com a caneta e você vai pintando. Quando você engrossa, quando você desce, você pinta depois. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Minha amiga que me ensinou... Meu cachorro ficou latindo. Ô, osso! Ele ficou latindo. Aí tá, gente. Essa técnica que eu faço lettering. Então, agora eu vou fazer uma parte que eu tô gravando com o celular, mas eu tenho que ler pelo celular. Eu vou pegar essa parte, vou copiar aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, gente. Esse vídeo não vai ficar muito longo, porque eu não tenho muita coisa pra fazer. Eu já fiz praticamente tudo que tinha pra fazer. Agora eu só vou mandar esse trabalho... Meu Deus, meu cachorro é muito chato, cara. Eu vou mandar meu trabalho pro... Pro e-mail da professora. Olha como ficou, gente. Ficou muito bonitinho. Vou botar uma foto aqui. Vou botar uma foto. Gente, vocês... Eu não sei. Eu não posso fazer nada. Todo mundo me atrapalha. Até os bichos. Olha aqui. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Eu vou pegar ele. Ele tá aqui em cima de mim desde a hora que eu comecei a gravar o vídeo. Eu queria levar ele pra casa, só que eu não me deixo. Aí ele ficou aqui no salão. Não. Agora você sai do vídeo. Ele ficou aqui não. Ele tá em cima... Ele tá em cima da minha... Olha aqui, ó. Vocês terem uma noção que eu tô tentando gravar o vídeo, só que eu não tô conseguindo. Toda hora eu sou interrompida. Mas então é isso, gente. Eu vou fazer um outro estúdio vlog. Eu tenho outros a baixo pra fazer hoje, só que não vai dar pra me fazer hoje, porque eu preciso do... O computador tá até aqui. Só que eu não tenho aqui salvo no computador. Eu vou fazer outro estúdio vlog. Então esse foi o primeiro estúdio vlog. Não ficou muito bom, mas eu tentei me esforçar ao máximo. Eu vou fazer outro estúdio vlog quando eu tiver tempo. E é isso, galera. Tchau. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo. Me segue em todas as minhas redes sociais que eu vou botar aqui. E é isso. Tchau. 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 Obrigado.